E eu sempre te falei que eu nunca ia pros baile de favela Era mentira que eu bebo mesmo, em braço mesmo quebro tudo Gosto muito de manela Aí veio você com papo de futuro, aliança e tudo Querendo brecar, querendo brecar Mas se é pra brecar Breca tua xereca na minha reta que eu vou desprecar Que eu vou desprecar Então breca tua xereca na minha reta que eu vou desprecar Que eu vou desprecar Então breca tua xereca na minha reta que eu vou desprecar Que eu vou desprecar Ah, 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 ambraca tua xereca na minha reta Que eu vou te espreca, que eu vou te espreca Que eu vou te espreca Eu sempre te falei que eu não carria pros baile de favela Era mentira, que eu bebo mesmo e braço mesmo quebro tudo Gosto muito de manela, ah, ah Aí veio você, com papo de futuro, aliança e tudo Querendo breca, querendo breca Mas se é pra breca? Breca tua xereca na minha reta Que eu vou te espreca, que eu vou te espreca Ah, 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 ambraca tua xereca na minha reta Que eu vou te espreca, que eu vou te espreca Ah, 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 ambraca tua xereca na minha reta Que eu vou te espreca, que eu vou te espreca Ah, 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 ambraca tua xereca na minha reta Que eu vou te espreca, que eu vou te espreca Legenda por Sônia Ruberti